Olá, meu nome é Isabelle Machado, eu tenho 19 anos, sou aqui de Belo Horizonte, tenho 1,62m e eu estudo teatro desde os meus 14 anos. E entre os meus 15 a 17 anos eu fui chamada para trabalhar como modelo em algumas agências aqui de BH. E o meu sonho é trabalhar em uma superprodução, seja ela TV ou cinema.